Todos aqueles que os Estados Unidos querem e não querem dentro dos Estados Unidos estão dentro de uma legislação que se chama INA, Immigration and Nationality Act. Dentro da INA vocês vão encontrar tudo, todos os casos de aprovação de visto, todos os casos de negativa de visto, todos os casos de impedimento de entradas e várias coisas. Quem quer e quem não quer dentro dos Estados Unidos, tá? E ali ele tem também uma definição de visto, né? Que você vai ler e vai entender que definição de visto, legalmente, né? A definição de visto é o stamp no passaporte concedido por um órgão consular. Dentro dos Estados Unidos, ou dentro de qualquer país, não existe um consulado daquele próprio país. Então, dentro dos Estados Unidos, você não vai ter um consulado americano. Você não vai ter acesso à estampagem de um visto americano. Então, por exemplo, você entra com visto nos Estados Unidos e vamos dizer que você entrou com B2, que é um visto de turismo. E aí você resolve, de repente, mudar esse visto para um visto L1, ou para um visto E2, ou para qualquer outro visto, né? Que é estampado no passaporte. Você não vai fazer isso dentro dos Estados Unidos. Você precisa sair, ir a um consulado, qualquer consulado, de preferência do seu país de origem, estampa aquele visto e aí você volta para os Estados Unidos para ter dentro do país um novo status. Então, são duas coisas diferentes, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado.